Obrigado. Ator. E Arnold é... Político. Político. Cara, eu vejo os mesmos três Arnold. Obstinado, disciplinado, obstinado, disciplinado e resiliente. Cara, Arnold e Bodybuilder. Chegou nos Estados Unidos e falou, mano, você é muito ruim, vai pra lá. Ele teimou, 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 encostou nos melhores, tentou aprender, insistiu até conseguir. Arnold e ator, todo mundo falou, mano, uma porta tem mais expressão que você. Você não tem talento nenhum. Foi lá, fez aula de artes, encostou nos melhores, tomou um monte de não, virou um dos maiores astros da história de Hollywood. Ele fez até passar do Stallone. Tanto é que o Stallone fala, ele fala, cara, esse cara... Porque eles começaram a disputar o ranking dos melhores filmes de audiência. De ação, né? Filme de ação. É, exato. E aí ele foi até, chegou, acho que se eu não me engano, o filme que explodiu dele foi True Lies. Que ele chega lá no ápice e fala, puta, passei o Stallone. Então, tipo assim, ele tinha meio que... Competitivo, né? Competitivo, competitivo. Arnold político, todo mundo falou assim, cara, esquece. Você quer ser o Ronald Reagan? Você nunca será. Pois o cara foi duas vezes governador da Califórnia e... Nas duas vezes que ele foi, ele teve uma explosão de votos. Cara, a mesma personalidade. Aí sabe o que eu julgo? Eu julgo que o bodybuilder, que o atleta de fisiculturismo que o Arnold foi, carregou ele pra todas as outras carreiras, porque as características que fizeram dele, ser o atleta profissional que ele é, mostrou que ele poderia ser o que ele quisesse. Exato. Foi a base, né? Foi toda a estrutura mental dele que veio diretamente dos treinos e que foi elevando o nível mental dele e a produção de desafios e buscar cada vez outro segmento, né? Fui foda nisso, nisso, nisso e nisso. Ele zerou o game. E ele não foi pra presidência, exatamente porque ele não é americano. Tem que ser americano mesmo, né? Tem que ser americano mesmo. Parece que tava rolando alguma coisa assim que iam liberar e tal, mas não sei. Se liberar, ele ganha. É, mas eu acho que se ele fizer um trabalho... Eu vi até um no Instagram dele uns tempos atrás, ele, mesmo fora de mandato, ele tava rebocando uma rua onde ele viu que a prefeitura de lá tava demorando pra ir. Ele pegou a equipe dele e ele mesmo foi construir lá e começou a fazer o negócio. Pagou tudo do bolso dele, remanejou e fez o asfalto da rua que ele tava demorando pra fazer. E deu uma puta repercussão. Ele falou, não aguento esperar. E detalhe, né? Nem político ele era na época. Nem político ele tava mais. Ele já tava ausente. Fez porque queria. Fez porque ele viu que era uma necessidade pública ali, as pessoas pedindo e não tava tendo efeito. Ele deixou mostrar como é que funciona. Foi lá no particular dele, privado e fez. Deu um rebuliço e saiu em várias matérias. Movimentou o cenário. Aí o prefeito fica feliz pra caceta, hein? É foda. Deixa que eu faço. É aquele negócio, né, Reto? Se você tá num poder ali que você é o flash, você tá ali no auge. Você precisa executar. Você não tem como olhar pra tudo. Mas você tem que ter eficiência, você tem que ter equipe. E aí o cara mostrou que... Que ele tem. Que ele tem eficiência. Que ele tem eficiência. Que ele tem eficiência. Obrigado.